Eu vivo contente, feliz a cantar Em paz e alegria é o meu caminhar Não tenho problema, nem tenho aflição Pois tenho Jesus no meu coração A terra que amamos é a nossa escola Estudo e trabalho são bênção sem fim Nas áreas difíceis de exames e traumas Eu tenho certeza, Jesus é por mim Sigamos à frente Vem embora os espinhos Ouvimos de perto Serena a voz Ninguém retroceda De nossos carinhos É o Cristo Divino Chamando por nós Amém 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 Amém